Música Me lembro sim, noites terríveis, sem dormir E preocupado com tudo que a vida cobra de mim O sentimento de olhar ao horizonte, eu sou um pó Dão raros os momentos sozinho, sem valor Até que ouvi, eu não me egoar Te desejei mais que o ar, pra respirar Então sente, minha cura se aproxima E eu chorei ao me entregar Então tive a certeza, eu nunca estive só Em todos os momentos, sempre esteve lá No coração tão frio, teu fogo veio arder Eu entendi a vida, teu amor é o que me faz viver Então tive a certeza, eu nunca estive só Em todos os momentos, sempre esteve lá No coração tão frio, teu fogo veio arder Eu entendi a vida, teu amor é o que me faz viver Teu amor me faz viver Teu amor me faz viver Então tive a certeza, eu nunca estive só Em todos os momentos, sempre esteve lá Em todos os momentos, sempre esteve lá Eu nunca estive só Em todos os momentos, sempre esteve lá Em todos os momentos, sempre esteve lá No coração tão frio, teu fogo veio arder Eu entendi a vida, teu amor é o que me faz viver Yeah 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 Teu amor me faz viver Yeah 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 amor me faz viver